Música Música Pensa-me Música Pensa-me Música Pensa-me Música Pensa-me Música Pensa Música Música Pensa Que em este momento estou a dor saída Rentei lhe em sua dor Piénsame 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 Asterinho do que xira Jura que estou a chato Piénsame A minha A minha A minha É Piénsame Carindaste Momento Estou a gostar e dún Rindil Enzo Lodó Amor E Piénsame Amor E Piénsame Amor E Piénsame Amor Estarei a don Estarei a don Estarei a don Amor 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 Aplausos